É, gente, o Denver sofreu, penou esses anos, nunca chegou, não, chegou numa final? Não, primeira vez. Chegou numa final de conferência, mas a primeira vez que o Denver chega numa final, com chances reais, reais de vencer, não é que tá chegando, tipo... E o fato do Miami ter vencido faz com que o Denver tenha vantagem de quadra, porque se Boston tivesse vencido... Tem isso também. Eles também estavam, porque a gente falou muito aí, ah, o pessoal até criticou o Miami, né? Ah, Miami tá, marcou voo pra Denver depois do jogo em Boston, claro que eles iam marcar voo pra Denver, fazia sentido voltar pra Miami pra depois ir pra Denver? Mas, Greve, você já tá passando as pautas? Calma, não, aí, só pra falar que Denver também tava ali esperando o jogo, né? Tava, né? Faça malinha ou não faça malinha? Faça malinha ou não faça malinha? Gente, encerraram em quatro jogos, eles tiveram nove dias pra se preparar, né? Contando, né? Porque o jogo começa amanhã, é, depois de amanhã, quinta-feira, hoje é terça. E aí é assim, o que que você treina? Óbvio, eu sei que, óbvio que a gente sabe que você treina, mas assim, fica meio que sem objetivo real, assim, né? Você fica treinando as suas coisas, preparação física... É, o Michael Malone falou, ele falou, ó, a gente conseguiu focar na gente por bastante tempo, né? A questão de condição... Exato, é duro pro jogador isso, é duro porque você tá no momento, você tá ali, tipo, é o melhor momento da temporada, você tá na pegada. Sim. Você não quer ficar nove dias sem jogar. Claro que não. Você não quer. Quatro dias é excelente, porque você recupera, se tem alguém com algum problema físico e tal, você consegue preparar o próximo jogo, mas nove é muito. Então ele falou, ele falou, a gente conseguiu focar na gente, preparar um pouco de preparo físico também, condicionamento, e ele falou, e agora a gente vai ter três dias pra preparar o jogo contra quem a gente vai jogar. E aí, eu vou falar que a Conferência Oeste foi a única que seguiu o script, né? Assim, seguiu o roteiro, o primeiro da chave, o Denver terminou em primeiro colocado a Conferência Oeste. Alguns percalços no meio. Vamos falar do Denver só. O Denver seguiu, que é o que sobrou. O Denver fez o Denver de casa. Fez. Eles perderam quantos jogos? Três. Três. Nos playoffs. É, na verdade, agora eles estão com seis vitórias consecutivas, né? É, porque eles ganharam os dois últimos contra a Phoenix. E os quatro do Lakers. É, então assim... Na verdade é o seguinte... É o time a ter batido, gente, desculpa, não dá pra gente falar que não. Eles têm uma derrota contra a Minnesota que, beleza, um jogo ali, se tropeça e tal, tava 3x0, 3x1, matou 4x1. Os dois jogos que eles perdem pro Phoenix são dois jogos... Vocês estão lembrando das médias, as médias do Kevin Durant e do Devin Booker? Mais do Devin Booker, né? É, que teve que fazer o jogo da vida duas vezes. O Devin Booker, ele arremessou com pelo menos 78% de aproveitamento nessas duas vitórias. Quer dizer, então, é que nem o LeBron falou, você vai lá, você tira o chapéu, fala que foi melhor. Valeu, obrigado. Mas assim, quando não teve isso, vitória do Denver. Então fica aí a dica, Jimmy Butler. É, então pra quem acha que esse time do Denver não defende... Quem não acha isso? Porque era aquela coisa, né? Quando um time é muito bom ofensivamente e ainda não ganhou um título, o pessoal começa a querer achar defeito, entendeu? O Nicola Jokic, ah, não é bom defensivo. Em que situação? De novo, em que situação o Nicola Jokic não é bom defensivamente? Se você colocar ele lá na linha dos três pra marcar um jogador de perímetro... É. Realmente, vai ter dificuldade. Agora, num um contra um próximo a sexta, vai fazer sexta contra ele. Não vai. Rotação defensiva, ajudas. Vê como ele faz, vê como ele é inteligente. Gente, o Anthony Davis sofreu.